Isto é tão relaxante. Oh boy. Queres ver magia? Pum! Honor Magic 2, brutal. Cá está ele, ao fim de tanta gente a pedir tanto tempo de espera. Chegou. Já sabes que é um topo de gama que é parecido ao Mi Mix 3. Tem também um slider, tem um processador tupíssimo de gama, tem um monte de gigas de RAM, imenso armazenamento. Enfim, a expectativa está muito elevada. Temos aqui ao lado um grande amigo, o OnePlus 6T, McLaren Edition. Por isso, vamos lá tirar da caixa o Honor Magic 2, que eu estou mesmo muito entusiasmado por testar este senhor. E muitos de vocês pediram por isso. Não há mais conversa? Vamos nos atirar. Pum! Muito bem, então quando abrimos aqui a caixa, o que é que eu já posso dizer-te deste senhor? Tem um ecrã de 6.4 polegadas AMOLED. Portanto, em termos de tamanho, é idêntico ao da Xiaomi. Se bem que o ecrã da Xiaomi era feito pela Samsung, este aqui não. Em termos de tamanho, são idênticos. Lá está, porque o ecrã também é da mesma dimensão. E têm os dois o mesmo processo assim de slide para abrir. As câmaras da frente estão escondidas. Já vamos vê-las. Uou, 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 uou. Repara aqui a versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Brutal! Oh, já me esqueci deste pormenor, leitou de impressões digitais no próprio ecrã. Isto é fantástico. USB-C, não temos saída para o áudio. Portanto, vais ter que usar um dongle ou então auricular sem fios. Ainda nem tirei a película e já estou a gostar do feel dele na mão. Aqui atrás temos três câmaras. Incrível! Olha lá, fazem-nos lembrar o Mate 20 Pro. Deixa-me lá ver como é que é em termos de... em termos de ao nível. Ok, estava a ver se as câmaras eram iguais, mas não. São duas 16 e outra de 24. Exatamente. E a de 24 é preto e branco, outra é mais aproximada. Portanto, é um bocadinho ao estilo daquilo que já vimos no Huawei P20 Pro. Aqui à frente temos uma 16-2-2. Olha lá, três câmaras à frente. Esta eu não sabia. Bem, o que interessa são os resultados. O slider é mais fácil deslizar do que no Xiaomi. Portanto, exige menos força. É engraçado que aqui a parte de baixo é diferente porque, repara, enquanto que no Xiaomi era todo assim direitinho, aqui não. Porque o ecrã é só se uma camada fina, enquanto que aqui não. Aqui sai um grande corpo. E isso pode ter exatamente a ver com o leitor de impressões digitais aqui na própria tela. Ecrã. Bem, para os brasileiros é tela, para nós é ecrã. Vocês perceberam. Oh, Aner, cá está ele a ligar. Vamos lá ver se o som sai aqui à frente, ao contrário do que acontece no Mi Mix 3. Eles deixaram o som só sair por baixo. Isso foi uma desilusão enorme. Cá está. O som vem também com o corpo grande. Portanto, agora está justificado porque é que só tem aqui esta parte de trás tão fina. Acho que é um telefone lindíssimo, sinceramente. Obviamente corre o novo Android 9 Pie. Tem a MUI 9, que é a máscara da Huawei. Já sabes, Honor é Huawei. Simplesmente consegues aqui um preço mais reduzido. Mas este smartphone tem tudo. Até tens aqui em cima um emissor de infravermelhos para controlares o teu ar-condicionado, televisão, o que for. Vamos continuar o unboxing enquanto ele está ali a pensar. Aqui está a pecinha para tirar a gaveta dos cartões de rede, porque é um dual SIM. Não, não suporta cartões de memória, mas com 128 de armazenamento acho que não vais ter grandes problemas. Há ainda uma versão com 256 de armazenamento. Há outra com apenas 6 GB de RAM. Mas enfim, links na descrição para ver as características completas e as várias versões de cada smartphone e as cores e etc. Está ali a demorar a ligar pela primeira vez, por isso. Uma capa! Nice! I am Honor, eu sei. E cá está uma capa muito gira, preta. Pronto, se compraste um telefone azul, levas com uma capa preta. Não sabem qual é a lógica, mas tudo bem. Olha lá a chinesada. Ah, mas temos vários idiomas, temos português de Portugal ou não? E do Brasil também. Incrível, cá estão os dois idiomas. Não me leves a mal, mas eu vou para o inglês. Curiosamente ele é mais leve do que o Mi Mix 3. E isso nota-se sinceramente. Cá está, tudo tela, é muito giro. O Huawei Pay, por isso ele deve ter NFC, deixa-me confirmar. Claro que sim, NFC. E é engraçado que estão aqui a dizer que não tem infravermelhos, mas eu estou aqui a ver que tem. Portanto, não estou a perceber o que é que o site está errado. Vamos lá então fazer o Fingerprint ID. Também tens Face Unlock que eu pessoalmente não gosto, mas podes pôr. Vamos lá ver como é que funciona aqui o leitor de impressões digitais no ecrã. Enfim, há de ser o mesmo que está no Huawei Mate 20 Pro, por isso há de ser sem dúvida um bom leitor. Não vai ser tão rápido como estamos habituados na Huawei, que tem assim um leitor de impressões digitais muito, muito rápido. Aqui não vai ser isso, mas vai ser muito bom de certeza. Portanto, não estou nada preocupado. Está aqui a acabar e já está. Não quero o Face Unlock, mas tu podes pôr. Phone Clone, nem pensar. Está no trabalho. Portanto, olha, vai como novo. Aqui estão os gestos, iguais àquilo que acontece na Xiaomi, que é aqui a partir de qualquer sítio andas para trás para o lado. O Home é a partir de baixo e as aplicações abertas é manter pressionado. Deslizas para cima, deixas lá o dedo e tens as aplicações que já estão abertas. E cá está Magic. Ah, não tem Play Store. Eu já vou instalar. Ele não liga a câmera automaticamente. Pronto, está bem. Olá. Começa cá uma bela da Self. Ah, abrir a mão. Já não me lembrava disto. Olha lá. Isto é lindo para tirar a selfie. Já não me lembrava disto que a Huawei tem. Isto é espetacular. Vamos lá às câmaras de trás. Vai lá. Aqui uma situação difícil. Como é que ele se safa? Ah, já sei. Vamos aqui ao noturno. Calma lá. Espera aí. Que engraçado. Isto tem aqui vários modos, como estás aqui a reparar. Imagina. Uma vez, que é o normal. Duas vezes, que é com mais zoom e wide. É um bocadinho à semelhança daquilo que acontece no Mate 20 Pro. Uma câmera assim mais aberta, outra mais aproximada. Isto está ziro. Agora, onde é que está o modo Super Noite? Eu não sei onde é que ele está. Ah, está aqui no More. Super Noite, onde é que andas? Night. Deve ser este. O nosso comentário. É isso mesmo. Cata ele. Resultados brutalíssimos. Gosto imenso. De facto, a câmera é fantástica na Huawei. Isso aliado a um grande ecrã. Full HD Plus, por ser assim mais esticado. 6.4 pulgadas. AMOLED. Cores incríveis. O som tem que ver se vem aqui da frente. As câmaras. Vou testar. Vou tirar várias fotografias e vídeos e tudo. E mostrar-te como é que ele está. A estabilização. Se grave em 4K. O desempenho vai ser o mais rápido que podes encontrar. Porque tens o processador da Huawei. O mais rápido que há, que é o Kirin 980. Portanto, é muito bom. Desempenho igual ao Mate 20 Pro de 1000€. Portanto, este aqui é muito mais barato. Tens um ecrã assim que desliza. A bateria, neste caso, é de 3500 mAh. Portanto, não é tão grande quanto no Mate 20 Pro. Mas tens um carregamento super rápido de 40W. Tal como acontece no Mate 20 Pro. Cá estás a ver aqui o carregador. Super rápido. É mesmo muito, muito bom. USB-C, obviamente. Aqui tens o cabo na caixa. Olha ali o leitor de emoções digitais. Puff. Já está. E cá está. Isto é o futuro. Os smartphones a inovarem na forma de como conseguem aproveitar o espaço que aqui está. E gosto do facto de ele ser bastante mais leve que o Xiaomi. As câmeras, em princípio, serão melhores. Porque lá está. Tem o selo da Huawei que é muito, muito boa. O Mate 20 Pro partiu tudo este ano. Então vou querer testar isso. Mas gostava de contar com os teus comentários. Para saber o que é que tu achas deste smartphone. E o que é que tu gostavas de ver em concreto na análise. Qual é que é esse aspecto que mais te chamou a atenção. Se gostaste deste senhor. Se não, porquê. Se escolhias este como o teu smartphone topo de gama. Porque lá está. Depois tens outros grandes smartphones. Como o OnePlus 6T McLaren. Então gostava mesmo de saber qual é que tu escolhias e porquê. De facto estamos numa altura em que há imensos smartphones ótimos. Quase que não há escolha errada. Então gostava mesmo de saber aquilo que tu achas. Por isso. Passa-nos nos comentários. Diz-me a tua opinião e o que queres ver no próximo vídeo. Já sabes que tens os links para veres as características completas. Os preços, as cores, as versões. Escolhe o método de envio para não parar na alfândega. Se gostaste deste vídeo não se esqueça de deixar um like. E se adoraste então subscreve para não perderes os próximos vídeos. E por hoje é tudo. O ecrã já se subiu ali. Até ao próximo vídeo.